Olá alunos do segundo ano, tudo bem? Voltamos agora para fazer a nossa revisão do nosso livro de inglês. Revisão da unidade 2. Podemos começar? Peguem o seu livro para fazer a revisão, assim como o caderno, o lápis e sua borracha. Você vai ter que copiar todas as palavrinhas que estão aqui direto no seu caderno, tá bom? Podemos começar? Então, nesta revisão, nós vamos verificar os membros da família. Nós já vimos anteriormente, agora vamos fazer de novo essa revisão, para poder fixar melhor. Lembrando que tudo isso aqui você vai copiar no seu caderno. Como o tio Alex, você vai dar um pause, vai pausar o vídeo e vai copiar as palavras. Depois que você terminar de copiar, você avança o vídeo e vai fazer a mesma coisa. Peça sempre a ajuda de um adulto que esteja do seu lado, tá bom? Para te orientar direitinho. Podemos começar? Acompanhe comigo. Father, Mother, Son, Daughter, Brother, Sister, Grandfather. Quem é Grandfather? É o avô. Certo? Continuando. Se Grandfather é avô, Grandmother vai ser o quê? Avô. Uncle, tio. Aunt, tia. Cousin, primo. Vamos repetir de novo? Acompanhe comigo. Father é o quê? Mother, Son, Daughter, Brother, Sister, Grandfather. Grandmother, Uncle, Aunt, Cousin. Ok? Então, esses são alguns membros da família. Tá bom? Vamos continuar agora com dias da semana. Nós temos sete dias da semana. Lembrando que o primeiro dia da semana, como eu falei anteriormente, é o domingo. Certo? Então, domingo é Sunday. Repitam comigo. Sunday, Monday, Tuesday, 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 Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday. Sunday, 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 Sunday sexta-feira, Saturday, sábado. Agora eu quero que você me aponte qual o dia de hoje. O dia que você está estudando, aponta para mim. Que dia da semana? Conseguiu? Muito bem. Podemos continuar? Não esqueçam que você tem que copiar todas essas palavrinhas no seu caderno. Aqui eu tenho dois assuntos muito importantes, que você tem que prestar bastante atenção. O primeiro é pronome pessoal e o outro é o verbo to be. Sempre o pronome pessoal vem acompanhado do verbo to be, principalmente no presente. O verbo to be, ele significa ser ou estar. É um verbo muito utilizado, não só na língua inglesa, como também na língua portuguesa, que é a nossa língua. Mas eu quero que nós vamos primeiro observar os pronomes pessoais. Eu separei aqui dois pronomes. A primeira pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. We significa nós. E they significa eles. O verbo to be, que vai acompanhar-se, é o are. Em todo o plural, no presente, ele vai acompanhar o verbo to be are, a forma are. O que significa nós somos ou nós estamos. They are. Eles são ou eles estão. Vamos verificar agora no nosso livro como ele aparece. Olha só, no nosso livro, na faixa 34, você tem o verbo to be. O verbo to be, lembrando, significa ser ou estar. We are, nós somos ou nós estamos. Se observar, são duas pessoas falando. Só que uma das pessoas está inclusa na frase. Então, significa nós. Nós, tá bom? They are, eles são ou eles estão. Você observa que ela está mostrando um grupo de quatro pessoas. Só que ela não se inclui na frase. Ela está mostrando eles. Então, são eles, certo? Se ela estivesse inclusa junto com as outras pessoas, ela usaria o quê? Nós, tá bom? Então, quando você está junto da outra pessoa que você está falando, você usa nós ou we. Quando você está apenas demonstrando que você não está presente, não está junto, daquelas pessoas que você quer demonstrar, você usa they. Significa eles são. Tá? Aqui eu tenho um exemplo. Melvin and I are cousins. Melvin e eu somos primos. Olha só, o Melvin e eu. Sempre que eu tenho eu na frase, eu vou usar we. Então, vai ficar we are, we are cousins. Nós somos primos. Já aqui, Ethan, Tom and Suzy, três pessoas. Ali, Jessica's grandchildren. O Ethan, o Tom e a Suzy são os netos da Jéssica. Observem. O Ethan, o Tom e a Suzy são três pessoas. São eles. Então, they are Jessica's grandchildren. Eles são os netos da Jéssica. Lembrando que o pronome vai substituir os nomes. They, eu substituí Ethan, Tom e a Suzy. O verbo to be continuou. We substituiu Melvin and I. Jocou para nós. Não esqueçam de praticar aqui no livro de vocês. Tem um exercíciozinho para você fazer direitinho. Essa foi a nossa revisão. Não esqueçam de copiar. Não esqueçam de reler o que estou demonstrando para vocês. Tá bom? Então, breve a gente volta para uma próxima atividade. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Grande abraço. Fiquem com Deus e até a nossa aula.